Fala galera, ligado no canal Point Games aqui, quem fala é o Kennedy, trazendo para vocês mais um vídeo para o canal UEFA Champions League Point Games 2021-2022 Semifinal, jogo de Ida, Milan e Vila Real, é o segundo jogo da semifinal O primeiro foi Lille e Borussia Dortmund O Lille estava jogando em casa, o Borussia Dortmund também é meu e eu perdi para o Lille Vamos ver se eu consigo empatar no jogo de volta Pelo menos vencer por um gol é para levar a partida para os pênaltis Agora vamos ver aqui o Milan jogando em casa, vamos ver se ele sai o bem Vamos lá nas escolhas de uniforme E eu vou jogar com esse uniforme tradicional aí O segundo uniforme branco e o terceiro uniforme preto, que eu acho que eu vou usar na próxima partida E o vídeo é real, tem esse uniforme vermelho E esse amarelo Eles vão jogar de amarelo Pose para a foto E vamos ajeitar a equipe A equipe que já esteja Esteja bem Vou tirar esse goleiro aqui, que normalmente eu não estou usando o goleiro Então é melhor eu ter mais uma opção no banco Vou colocar o PCE O PCE no banco ali O bacaioco não está em perfeitas condições Vamos ver se alguém que eu possa colocar no lugar dele Um tonalho aqui, mas um tonalho não é tão bom né Acho que é melhor deixar o jeito que está mesmo E vamos aí para a equipe que é o vídeo é real Vamos assim O jogo anterior deu certo Esse aqui tem que dar certo também Vamos lá Olá amigos Um abraço a todos vocês que estão aqui conosco Acompanhando a primeira partida da semifinal Do maior campeonato europeu de clubes Aliás, os olhos de todo mundo que adoram o futebol bem jogado Estão voltados para esta partida, não é mesmo? É impressionante a coleção de caques que temos em campo Assim, promessa de um grande jogo Com lindas jogadas E esperamos muitos gols também Estamos falando de um estádio que marcou a época no futebol Um dos jogos mais tradicionais do mundo Vou ali tomar uma água Fui de volta Vamos lá mira, não decepciona não Você é o meu time do coração Na Europa, né? Pois é Mauro, só falta mais um degrauzinho Para o time chegar naquele jogo Que ninguém quer perder A grande final Não vai ser fácil vencer Milton Uma semifinal dificilmente é um jogo Onde a gente vê um grande desequilíbrio Entre duas equipes Com a ingrata exceção de uma certa partida Toda vez que ele fala Com uma rara exceção de uma certa partida Eu acho que ele fala daquele jogo lá Que o Brasil perdeu para a Alemanha De 7 a 1, tá? Porque depois não dá para escutar mais nada Que ele fala Bora para o jogo Um louco Vocês vão ficar gaiolando aí atrás, né? Ele mandou a bola para a frente E Raimovic Procurou alguém ali na frente E ele aparece no corte Que sorte e bosta que você fez aí Não acredito Eu não acredito, cara Cara, você está louco Mas nem minha avó Perdi esse gol Braim Dias Chegou na marcação E recuperou a bola Samu Castilejo E ele recebe em boa posição na ponta Samu Castilejo cruza Putzinho Ah, mas como é que ele está Correndo com o freio de mão puxado? Parou de fogo Início de jogo Vamos ver qual dos times vai conseguir abrir o placar Florente Tentou o passe Chuta o logo lateral Chuta o logo lateral Desgramado Moreno Nada de gols Que a era que estava bem colocada Cortou a bola Florente Tentou a metida de bola Moreno Portelã Jogou a bola lá pra frente Portelã Gaspar A batida Ele veio lá do ataque Pra ajudar na defesa Olha só onde ele está No futebol na vida É preciso ter equilíbrio Você tem que tentar Atacar o jogo todo Mas também tentar Marcar Cercar o adversário Que hoje eles estão fazendo muito bem Lançamento por entre a defesa Gaspar Barreco Caramba No jogo Parece que por alguns momentos Que está fácil Mas Está difícil Você não está aprendendo Até a respiração Chutão pra frente Bola enfiada Bola enfiada Pelo meio da defesa Samu Castilejo Lorenzi Bola enfiada Entre a marcação Janela Janela com claridade Aqui Não estou Enxergando Florentese Florentese cruza E ele tenta afastar O perigo E ele recebe Em boa posição Na ponta Ah Bola não passa Aí ele pensou Vou botar o cara Pra correr Passou pela defesa Tem tudo pra finalizar Mano Vou ter que fazer a falta Aqui Não foi a falta Ele quis fazer tudo sozinho E se perdeu A torcida vai Não viu Que não deu a falta Tô louco Florentese Vem o passe Ele fez a falta O juiz está certo Caramba Vamos lá ver Se vai dar alguma coisa Ah juizão Eu escantei Juizão Mas deixei de ser Sem vergonha Juiz Nossa Eu cruzei Com o cara em cima Sabendo que a bola Ia bater nele Pra eu ganhar O escanteio E vem a cara O jogo Nossa Vamos lá Ramila Fazer o gol aí Cara Eu vou atirar um volante Vou colocar mais um meio de canto O tiro lateral E agora Tirar o volante Colocar um meio de canto Tirar o volante Colocar mais um atacante Colocar um meio de canto O que é que te esgrino, hein, irmão? Não há dúvida, cruel, vou tirar o volante, botar o girou, vamos ver o que que acontece. Deixa esse maluco mais aberto aqui. Deixa esse aqui também, deixa você direita. A caneta, ah, pelo amor de Deus. Deixa que vocês cruzem a bola. Vamos jogar de pé trocado. Ah, vou trocar vocês dois lá, se lascar. Quero que vocês cruzem a bola, quero ficar jogando. De pézinho trocado pra poder entrar, bater não, que vocês não vão bater, que eu sei disso. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá. Ofensiva, pós-debol no ataque, passe curto, ampla, não. Vou colocar flexível, tomara que eu não erre a mão nessa flexível aqui. Pressão na frente, hein. E agora? Ah, deixa a pressão na frente. Sempre agressiva, não, tradicional. Tá muito avançada a linha de defesa. Passar os áudios cruzamentos e invadir a área. Beleza. Agora, falso ala. E aqui? Nossa, essa merda dessa mobilete passando aqui na rua agora. Estragando meu áudio. Filha da puta, porcaria. Defesa recuada. Colocação em pressão, não. Pressão ofensiva. Colocar pressão ofensiva. Vai que dá certo. Falso ala. Ah, já sei. Vou colocar falso 9. Talvez dê certo. Vamos lá. Vai começar outra vez. E a bola rola novamente. Com 0 a 0 ainda no placar. para o Magnoli. Fernandes. Brahim Dias. Abriu pela esquerda. Fernandes. Giroud. A posição é boa. Saiu do Castelejo. Fernandes. A metida de bola. A Caioco. Vai tentar a batida. Ninguém aparecer para ajudar. Aí fica difícil, né? Futebol coletivo. O jogo é cortado pelo Bandeira. Tem impedimento ali. Olha. E a retranquinha prevalece. E se ele tivesse acertado o passe. Poderia ter saído alguma coisa melhor. A intenção foi ótima. Mas na prática. Gaspar. Muito tempo de futebol. E nada de gols. 0 a 0. Buscou o companheiro pelo alto. Tentou o passe. Pokelan. Pokelan vai mandar a bola direto para o ataque. Olha a batida. Olha que cruzamento caprichado. Bola enfiada entre a marcação. Nossa. Agora os caras começaram a apertar mais, hein? Olha o buraco que está aqui no time. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. E eles ligaram o contra-ataque. Giroud meteu pelo alto. O cara está dentro da área. Cheio de opção de passe. Resolve ficar segurando a bola. É hora de ser menos faminha. Sei lá. Caramba, meu. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Caramba, meu. Está tão ruim assim. Para se ligar. Aquele primeiro gol que ele perdeu lá no começo do jogo. Pelo amor. Se o time for eliminado. Perdeu o jogo e a culpa foi dele. E a culpa tem ficado bem mais tranquila para a equipe. Caramba. Faltou um pouquinho mais de precisão. Friência ou o que for. Chutei por chutar. Não sabia que ele ia... Cançar a bola, não. Abre o cabelo. Sá. Passe para frente. A defesa conseguiu afastar. Mano. O jeito de eu ajeitar a bola para mim, eu ajeitei a bola para o cara. Ah. Está de brincadeira. O juiz não mostra o cartão, mas o jogo está ficando quente, hein? O cara levou a bola para o braço ali. O juiz tem vergonha, hein? Nossa. Fota perigosa, velho. Fala. Bateu na barreira. Moreno. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Boa troca de passes. Bola enfiada pelo meio. Bateu! Outra vez. Fala. 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 Caramba, mano. Se fosse Benzema, aguardava Cristiano Ronaldo A Caioco Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar Florenzi não está tendo vida fácil aqui hoje A marcação tão forte como essa exige muito condicionamento físico e inteligência tática dos jogadores Não sei se eles vão aguentar isso até o final da partida, não Chegou bem, recuperou a bola Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Isso é difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar Metida de bola ali para o companheiro Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado Mas depois dessa aí eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo Tô louco, mano Ah, brincadeira, mano Para eles dá tudo certo Ah, puta que pariu, mano Agora tem todo o próximo jogo, mano Nossa senhora, mano Ah, mano, que merda, mano Não tô satisfeito, não Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite Mauro, muito obrigado Que porra, mano Olha, o gol, o cara me perde aí O gol, a jogada da partida Jogada mais emocionante da partida É as faltas cobradas e feitas As marcadas Não é se pra gol mesmo, é uns dois só Aí, ó Mostra a falta batida só Que bosta, mano Nossa, essa daí, hein Caramba Que jogo porcaria Caramba Bom Agora é a próxima partida, né Fazer o quê Agora é o jogo de volta Do Dortman E o Lille Nossa, eu podia Ganhar as duas, hein Pra ir pra final com os dois times E garantir o Tix Tá arriscado ser eliminado aos dois times E nem ir pra final, hein Foi dois meses doído Pra poder Morrer na praia Bom, galera É isso aí Encerrando o vídeo por aqui Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau